Aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do portal ALEAD e hoje eu quero aqui fechar o ano de 2015 agradecendo a todos vocês pelo prêmio que eu recebi nesse ano do YouTube o Player de Prata de 100 mil inscritos é um prêmio que o YouTube me deu, mas todos vocês que estão inscritos na verdade é que fizeram com que eu receba esse prêmio hoje já são mais de 145 mil inscritos e eu sei que eu devo esse prêmio a todos vocês que dão joinha na videoaula, indicam para os colegas, compartilham nas redes sociais e estão aí acessando o site ProfessorRamos.com aproveitando, o layout do site ProfessorRamos.com está totalmente reformulado aí está bem legal, bem fácil de achar e encontrar as videoaulas então acesse ProfessorRamos.com, compartilhe com os colegas no Facebook o site e vou aproveitar para convidar vocês para conhecer também o meu novo projeto aqui o portal ALEAD, onde você pode fazer cursos gratuitos e também cursos com preço bem acessível todos eles gratuitos ou pagos com direito a certificado de conclusão e são cursos bem interessantes com exercícios dos mais diversos especialistas em 2016 muitas novidades, muitos cursos novos aí pintando na área é isso aí, desejo a todos vocês um excelente 2016 de conquistas ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento para vocês